E aí Ai ai Ah Seu Stark Aonde que a gente ta? A gente tá? Calma eu sei onde que a gente ta Aonde? A gente ta no planeta titã Nossa Nós está vindo A gente esta num planeta Que está no universo é isso mesmo? Sim garoto Ai Eu vou ficar doido Eu vou ficar doido sins Cê sabe quantos filmes Eu já vi que tem coisas de universo. Eu não imagino como que eu tô feliz. Caraca. Falei, seu Stark. Você consegue voar? Uou. Boa. E o Deus é estranho também. Uou, vocês vão ficar de bobeirinha? Ou vão querer... Sei lá. A gente tem que saber. A gente tá no planeta do Thanos. Porque o Thanos já veio aqui uma vez. E descobriu tudo. Eu tô ficando com medo dele destruir a Terra. Seu Stark, você tem algum... Tipo, a gente tem que arrumar um plano, ok? Sim. Tá. Mas... Deixa eu falar do Goku. O que eu ia falar mesmo? Esse tal de Thanos. Como que ele vai destruir o planeta? Vou explicar. O Thanos tem uma manopla. Isso, manopla, é um... Vamos dizer... Uma luva que tem as seis joias do infinito. Ele deve estar com muita ainda. Mas a minha ele não pegou. Por isso mesmo vocês tem que me proteger. Entendeu? Ok, né? Então... A gente precisa arranjar um plano... É, logo. Ai! Ai, que dor de cabeça! Ah! Ah! Seu Stark, o que aconteceu com ele? Não sei, garoto. Não! Ah! 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 O que que foi? Eu tô estranho. Eu... Meio que viajo e passou aqui na minha memória. É que como que eu tenho essa joia aqui, eu consigo ver meio que o futuro. E a gente tem... E a gente tem... Sem... A gente tem... Calma. A gente só tem... A gente tem vários porcento de ganhar. A gente tem vários porcento de ganhar. E qual é esses porcentos? A gente só tem um. Hã? Seu Stark! A gente só tem um porcento de ganhar. Fomei do garoto. Ah, não! Isso é ruim. A gente... A gente é só três. Se tivesse mais alguma pessoa, a gente ia conseguir pelo menos dois porcento da gente ganhar. Ai, ai. Que saco. Tá bom. Eu vou ficar vendo se eu acho alguma coisa por aqui. Enquanto aí vocês vão vendo se vocês arranjam algum plano aí, algo assim. Ai, ai. Tá bom. Ai, ai, cara. Seu Stark! Você tem certeza que esse garoto é bom pra ajudar a gente? Eu acho que sim. Ai, ai. Tá bom. Eu vou confiar em você. Mas esse pirralho aí estraga alguma coisa. Ele tem quantos anos? Uns dezesseis aí? Eu acho... Eu acho que ele deve ter uns dezoito ou dezessete. Ah, o mais provável que ele tenha dezessete. Ele tá ali sem fazer nada? Ai, tá bom. A gente tem que ver o que a gente consegue fazer, seu Stark. A gente tem que ter um plano muito urgente mesmo. Isso mesmo. Galera, eu tenho uma coisa acho que meio ruim. Mas antes, eu só quero falar. Eu não quero que nenhum alienígena coma meu... Como é que fala? Como meu cérebro, ok? Garoto, eu não quero ouvir sua cultura pop pro resto da viagem. Ah, mas só tem um problema. Eu acho que tá chegando uma pessoa aí. Seu Stark, tá vindo alguém aqui. Oi, aonde? Aqui. Ah, esse cara me pegou. Ai. Ai, me solta. Quem são vocês? A gente são... A gente é os Vingadores. Ah, vocês são aliados do Thanos, não é? Tá foda. Ai, sai daqui. Não, peraí. Calma aí. Ô, ô. Ei, você aqui. Ei, fala comigo. Eu sou o Ganhão. Eu sou o... Doutor Estranho. Você tá procurando o Thanos? Sim, eu e a minha dupla tá procurando o Thanos. Ok. E além disso, é por isso que eu tenho que matar todos vocês. Porque vocês são aliados deles. A gente não é. Para de ser burro. A gente tá tentando salvar a Terra. Isso mesmo. Ei, cara. Para de ser amigo. Eu até mesmo encontrei um cara que tinha falado de um tal Vingadores Avengers. Eu não sei. Ele se chama Thor. Vocês conhecem ele? Hã? A gente... Peraí. É o Thor ou o Sr. Stark? O que foi o Epi-Holidr? O... Ele tá falando do Thor. Ele é do dos Vingadores. Até onde eu sei. O que foi o Epi-Holidr? O meu nome também é Peter? O meu nome é Peter. é mas galera eu a gente tem que arrumar um plano para bater o Thanos